Eu toquei o meu cantinho pra chamar a atenção E no sol da cabra net, vou ouvir o batidão Do chapéu de honra, de dança Escolho o cavalo, esconde o meu olhador Carregaram de paixão De emoção e adenalina Abre lábias a portina Não sei que eu nem a bagaça Que tem grana, fome de barba, sozinho ou em graça Vou sair do lugar, eu não sou lasco a roda Eu sou o piano dela, o pulo dela e o da roda O meu capô, eu não tiro a meto o som Eu quero ouvir o grito da galera Hoje é dia de rodeio, só de sua emoção Aumento o som, eu quero ouvir o grito da galera Sabatei, bate palma, quebra tudo por paixão Beijão com os vingos aí Eu toquei o meu berrante pra chamar a atenção E no sol da caminhonete, vou ouvir o batidão Beijo até a bola, a garota, esconde o carval Esconde o meu anamanteiro Carregado de paixão De emoção e adenalina Abre logo essa porteira Tô chegando na bagaça Integrando a fome de rima Eu sozinho, não tem graça Vou sair do lugar, eu não sou lasco a roda Eu sou o piano dela, o pulo dele, tô na roda Correndo a fome de rima Aumento o som, eu quero ouvir o grito da galera Hoje é dia de rodeio, só de sua emoção Aumento o som, eu quero ouvir o grito da galera Sabatei, bate palma, quebra tudo por paixão Mais uma vez eu quero ouvir o grito da galera Hoje é dia de rodeio, só de sua emoção Aumento o som, eu quero ouvir o grito da galera Sabatei, bate palma, quebra tudo por paixão E eu quero ouvir o grito da galera Olha todo mundo pra gente assim, olha Um, dois, um, dois, três Um, dois, 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 um